Essa semana tem sido envolto aí da galera comentando sobre o Hellblade 2, dois pontos bem a se levar em consideração nesse jogo, o primeiro o fato dele tá em 30 fps, o que tem algumas pessoas reclamando disso, e também a segunda questão em relação a duração do jogo, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, deixa seu like, se inscreva aí no canal e vem comigo pro vídeo. Bem, o Hellblade 2 ele teve aí uma espécie de uns teasers anunciados né, e cara é um jogo que tá muito bonito, eles tão bem priorizando ali a questão gráfica, a questão de qualidade gráfica, assim como o primeiro era bicinematográfico, era um negócio muito bonito, o 2 é uma evolução onde pretende elevar os níveis gráficos, aí é um patamar bem alto do console, a gente realmente vai ver algo bonito de nova geração, ao que tudo mostra pra gente dentro de Hellblade 2. Só que recentemente, o jogo ele chegou com uma pequena polêmica aí, né, sobre o fato de que ele só vai rodar a 30 fps no Xbox Series XS, isso daí, né, levou a galera a ficar meio chateada com isso, né, e o Diego sempre com razão, a gente vai comentar, né. Então assim, basicamente, né, teve teste, alguns previews do jogo, e o jogo ele não tinha modos gráficos, né, então ele roda ali, fechado em 30 fps, e a princípio ali a resolução vai se ajustando, tá, e entretanto, né, ele pode rodar ao que mostra aqui, acima disso nos PCs. Então no PC não tem essa trava, apenas no console, né, isso daí é algo que vem cercando de polêmica, a Microsoft até de certa forma, né, o Redfall foi a mesma coisa, Starfield a mesma coisa, e agora o Hellblade, não sei como é que vai ser a questão do Avalid, não sei se o Indiana Jones, esses jogos também vão acontecer a mesma coisa, né, mas está acontecendo muito isso com os jogos com os consoles do Xbox, né, E a gente tem em contrapartida ali, né, que a concorrente é a Sony, embora a gente tenha uns modos aí de desempenho que não estão muito bons, como foi do Final Fantasy, que tinha problemas de textura, ainda assim, a grande, pelo menos os títulos que eu consigo me lembrar, que eu joguei recente da Sony exclusivos, eles têm todos os modos 60 fps, me corrijam aí se teve algum que chegou locado a 30, mas o Ronin chegou, beleza, não tem tantos gráficos, mas o Final Fantasy chegou, né, embora dos problemas de textura, o Horizon, que é muito bonito, ele tem, Então, assim, a maioria dos lançamentos que eu tenho visto da Sony até então, eles têm rodado a 60 fps, se você quiser, assim, então, desbloquear a sua opção, né, mas o do Xbox isso não está rolando por enquanto, né, a gente viu o Starfield está vendo isso se repetir agora no Hellblade, né, a princípio, o que eles dizem, né, é porque fica mais cinematográfico, a ideia é ser mais cinematográfico, assim como falaram ali, né, algo semelhante no Starfield, O que pra mim não cola muito, sinceramente, galera, pelo fato de que, por que que no PC então é desbloqueado? Porque senão, era pra ser também no PC locado, se você quer um modo cinematográfico, por que a galera do PC não tem a opção de modo cinematográfico? Não faz muito sentido, senão seria tudo bloqueado, ah, mas mods podem desbloquear, tá, mas se você for pensar no que o mod pode fazer, você vai lançar qualquer coisa no seu jogo, que os mods fazem qualquer coisa, então, assim, Me parece desculpa, né, e assim, uma coisa é o seguinte, é o jogo deixar de ser bom por 30 FPS, se o jogo for bom, os 30 FPS não é empecilho pra deixar você se divertir com o jogo, né, isso aqui é algo que eu sempre tento comentar aqui, só que a gente está numa geração que uma das principais coisas apresentadas, além do SSD, era o 60 FPS, Foi uma coisa vendida de geração, a gente não tem um salto gráfico nessa geração, porque a gente já está chegando em níveis muito bons de gráficos, e o que era pra diferenciar agora, era essa questão dos 30 e 60 FPS, o que não está acontecendo, então, assim, é algo que é justo reclamar, né, isso não vai diminuir a sua diversão com o jogo, de maneira nenhuma, né, mas é algo que deve ser reclamado, né, eu acho que o público tem que reclamar disso com certeza, né, que é pra empresa, Melhorar ou lançar futuros patches aí, né, e pros próximos jogos, novamente, cara, eles ficaram ligados, porque o Starfield, a galera reclamou, agora reclama de novo, o Dragon's Dogma, que já é multiplataforma, a galera também reclamou, né, e a galera está vendo essa geração não tancar os negócios, né, mas eu acho meio esquisito, eu não sei se o Series S segura de alguma forma isso, porque nos da Sony, a gente está tendo jogos com gráficos compatíveis, de certa forma, com o pequeno salto que essa geração teve, que é pouco, conseguindo fazer um modo performance, os seus jogos exclusivos, pelo menos, né, e é estranho a Microsoft não conseguir fazer, sendo que o Series X é mais potente, Então, é o que deve ser reclamado, porque eu vi muita gente, ao invés de, pô, reclamar, querer jogar um negócio na concorrente, tipo assim, Ah, mas se fosse a Sony, não iam reclamar se fosse isso, é, mas tá, o jogo X, se sair assim, não iam reclamar, mano, eu não quero saber se o cara X ou o jornalista Y ou o site X vai reclamar ou não, Então, eu acho que você, como consumidor, você tem que pedir, né, independente, se isso acontecer com a Sony também, eu acho que é válido o público reclamar, né, Porque a galera fica nessa, ai, joga pra um, joga pro outro, e no fim, a empresa monta em você, então, pô, galera, reclama quando tem que reclamar do negócio, né, se, se o console, um dos motivos do console é o 60 FPS, Até o Series X, principalmente, muita gente comprou o Series X, porque, além de gostar da plataforma, ele tem o, né, o, pequeno marketing em cima dele ali, Que ele é o mais potente, o console mais potente de todos, ele não tá entregando isso, então, eu acho que é uma reclamação super válida, independente que esse jogo pareça ter uma qualidade absurda ou não, E eu não duvido que ele vai ser um bom jogo como o primeiro, só que, reclamem, galera, reclamem de, de, de 60 FPS, peça 60 FPS, o modo desempenho, Porque, não cai pra mim esse negócio de, ai, cinematográfico, por favor, né, não cai pra mim, então, assim, é uma coisa, é uma reclamação justa, e 100% válida da galera, na minha opinião, Eu acho que realmente tem que reclamar, do que tá acontecendo com o Hellblade, né, pra, pô, pra ver se os próximos jogos a Microsoft se movimenta, né, lança aí um modo de 60 FPS, véi, Pode deixar, por exemplo, no Series S, eu não sei se ela tem alguma regra, ou alguma coisa, mas beleza, no Series S, você deixar a 30, que o console é mais fraco, Quem comprou o Series S, entende que a proposta do console é realmente ser fraco, você vai ter gráficos, uns downgrades ali, bizonho, vai ter, você pagou muito barato esse console, Hoje em dia nem tanto, mas você pagou barato, então, é, é, é mais justificável, mas o Series X deveria acompanhar, um pouco afastado, talvez, Pelo menos essa questão de, de FPS em relação ao Series S, né, mas eu não sei se isso atrasa ou não, eu tô fazendo uma especulação em relação ao Series S, né, Mas é, é, é essa a questão do 30 FPS, e o outro é uma questão que eu já acho mais, é, mais ou menos, ainda mais no caso do Hellblade, Que é a duração do jogo, né, o jogo é dito pra ter a duração de 7 horinhas ali, mais ou menos, né, umas 7, 8 horas, assim como teve a duração do primeiro jogo, Dependendo do seu ritmo, talvez umas 6 ele possa chegar, né, e eles falaram que é melhor, né, ter um jogo rodando a, rodando, não, É melhor ter um jogo ali, curto, né, do que um jogo de 100 horas, aí eu acho que vai do público, e eu acho que vai do próprio desenvolvedor, né, Da própria questão da desenvolvedora, se ela quer fazer um jogo mais curto, se ela quer fazer um jogo mais linear, né, depende muito, E o Hellblade, ele é, de fato, um jogo curto, né, só que, cara, eu vou falar pra vocês, né, beleza, durar, o jogo vai durar um dia ali, Meio dia, talvez, menos que meio dia, né, porque duraria umas 7, 8 horas, eu 100% ficaria chateado, se esse jogo fosse pago, assim, não tivesse um serviço, É 70 dólares, aí eu falo, porra, 7 horinhas, 6 horinhas é pouco, eu acho que um jogo durar 10, 11, 12 horinhas ali, Eu acho que é um tamanho ideal pra um jogo de menor escopo, assim, mais linear, né, talvez, né, eu acho que jogos não precisam durar 20, 30, 40 horas, Quer dizer, tem jogos e jogos, né, tem jogos que é legal durar isso, que vai fazer sentido durar isso, jogos mais lineares, Tipo, um Hellblade não faz sentido durar 20 horas, que ele pode ficar chato, né, porque aquele jogo que, ele, jogos lineares, eles tem, tem essa tendência que, pô, Eles tem meio que uma hora pra acabar, senão ele pode ficar meio monótono, dependendo de como a empresa fazer isso, né, Isso caixa no Hellblade, só que o Hellblade, ele vai estar disponível no Game Pass, né, então, talvez quem possa incomodar com isso é quem compre o jogo por fora da loja, O jogo que é bem difícil aqui no Brasil, principalmente, né, então, assim, é algo que não é um fator que me incomoda tanto, Não é um tempo ruim, 7, 8 horas, pra um jogo que você, tecnicamente, você não vai pagar, né, você vai pegar no negócio, Eu acho que, se fosse pago, com certeza, 70 dólares esse jogo seria uma reclamação, né, talvez, pô, você vai lançar um jogo de 6 horas, Esse cobre é mais barato, mas, tá, no serviço, né, então, eu acho que o tempo dele tá ideal, o tempo do primeiro jogo, pra mim, Ele tem um ritmo bom do tempo que ele dura, né, então, eu acho que o segundo jogo vai ser esse mesmo ritmo, Então, pra mim, tá de boa, eu não me incomodo em nenhum momento com a duração desse jogo, nesse cenário específico, Que a gente não paga tecnicamente por ele, né, então, é, beleza, né, se foi assim que os desenvolvedores quiseram, né, Só não seria justo se fosse um jogo triple wave full price, ali, se é 30 dólares, pra você ter uma duração muito curtinha de quase um Resident Evil 3, Por exemplo, que foi uma das críticas na época, né, então, basicamente, é isso daí, a minha opinião sobre o tamanho do Hellblade, Mas, complicado essa questão de 30 FPS do jogo, e, vamos ver, né, vamos ver no futuro, aí, que a Microsoft vai continuar com essa tendência pros seus jogos, O que é complicado, né, é, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu te pedi um abraço, Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!